Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Adversas, P.A. faz live e Jade participa. Vamos acompanhar aí do vídeo? Não sei. Atendeu? Atendeu? Vamos ver o que tá... Ih! Invadiu uma live? Invadiu, esquece. Vocês estão causando? Ô P.A., fala que o Patrick vai parar de chamar a Nina de vacina. Por quê? Ô, 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 Jade. É nani, pô. Tem que ser tudo ao contrário, irmão. Dejá, nani. O que foi? É, tudo ao contrário, pô. Tá tudo ao contrário o quê? O quê? O quê? Pai, o Patrick. Ei, olha aqui, Nina. Calma aí, mulher. Não, acabou. Vocês acabaram com a noção que vocês tinham. Nossa, mãe. Tudo, meu irmão. Nina. Vazou o número da Nina, né? Já troca de chip aí. Caralho, vazou o número da Nina. Vai derrubar a minha live. Vazou? Vazou mesmo? Vazou. Como que vazou? Nina. Como que vazou? Nina, aqui, dentro do pulo, velho. Dá seu depoimento. Não, não, vocês não fizeram isso. Vazou, 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 esquece. Eu não faço chorar. Jade, deixa eu falar com a Nina, por favor. Vazou o número da Nina. Vamos derrubar a minha live. Vocês fazaram mesmo o número dela? Não, vocês não, Patrícia. Não, vocês não. Eu e pé. Eu e pé o quê, mano? Eu vazei nada não. Mas ninguém faz nada sozinho, entendeu? Que gracinha, mano. Não vazou, não vazou, meu irmão. Não vazou. Vazou sim, mano. Vazou não, vazou não. Tá todo mundo falando que vazou. Vazou não. Não. E aí, pessoal, gostaram? Deixem aí nos comentários. Agora eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho. Para toda vez que eu postar vídeos novos que vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.